Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade para conversar sobre saúde. Desde o início da pandemia da Covid-19, nós estamos com várias lives, toda segunda, quarta e sexta às 10 horas, para poder discutir temas relacionados ao campo da saúde e, particularmente, ao impacto que a saúde, e particularmente a Covid-19, está tendo em várias dimensões da vida contemporânea. Hoje nós vamos conversar com o Lucas Gonçalves, que é biólogo e mestrando em microbiologia pela FMG. A nossa conversa vai ser sobre os desafios para a microbiologia e como é a contribuição da microbiologia para a Covid-19, particularmente nesse momento que a gente está vivendo essa segunda onda da Covid-19. A nossa dinâmica vai ser a mesma, com o que a gente já vem fazendo. A gente vai... eu vou fazer perguntas para o Lucas, conversar com ele, e depois a gente faz algumas... vocês fiquem à vontade para fazer perguntas do que vocês acharem importante. Eu vou ver se ele entra aqui, entrou. Oi, Lucas, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. É um prazer contar com você aqui. Eu estava falando um pouco, bem brevemente, do projeto e do que vocês vêm fazendo aí, canal FMG, Departamento de Microbiologia, que é muito interessante, podcast, live, Instagram, enfim, uma quantidade muito grande de coisas que você vem fazendo, que eu acho que é muito interessante, muito importante no momento que a gente está vivendo. Estava contando que o Centro de Móveis da Eletricidade também, e eu venho fazendo lives sobre saúde toda segunda, quarta e sexta, desde o começo da pandemia, um pouco com a expectativa não só de fazer circular informações seguras, entrevistando especialistas como você hoje, para conversar, mas também para, de alguma maneira, registrar para o futuro o que a gente está vivendo hoje, no presente. De alguma maneira, enfim, então, de negacionismos, de panaceias em relação a determinados medicamentos, de ver alguns países já começando a se vacinar e nós, sem qualquer perspectiva de que isso comece a acontecer no Brasil, efetivamente, não temos nem seringa no SUS, enfim, já vivemos esse problema antes com a falta de EPIs, de equipamento de proteção individual, no início da pandemia. Estamos vivendo agora, de modo semelhante também, essa falta de gestão, particularmente disso. Mais especificamente em relação a você, e hoje eu queria conversar um pouco sobre as perspectivas e abordagens hoje do conhecimento acumulado pela microbiologia em relação à COVID-19, e particularmente com a possibilidade cada vez mais presente de uma segunda onda. Mas antes, se puder falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre o projeto de divulgação científica de que você faz parte. Legal. É o seguinte, primeiro eu gostaria de falar dessa importância, dessa divulgação científica num momento como esse. A Micro FMG surgiu antes desse contexto pandêmico, então isso é uma coisa já legal, então já tinha a ideia, a Viviane já tinha essa ideia de fazer essa divulgação científica, mas com a pandemia ela ganhou muito mais força, né? Então ficou cada vez mais necessário fazer ações como essas de divulgação científica, e principalmente focando na microbiologia do SARS-CoV-2, do vírus ali que está relacionado com a COVID-19. Então ficou muito mais palpável para as pessoas as informações, então isso se fez muito necessário. Então a Micro FMG, que é essa página que eu estou entrando aqui na live, ela tem esse papel mesmo de fazer essa divulgação científica. Hoje a gente já consegue trabalhar outras questões da microbiologia também, então a gente não só aborda COVID-19, é lógico que COVID-19 é o ponto principal, né? Porque nós estamos vivendo aí um contexto de pandemia, então nada mais certo do que falar muito mais dessa doença e desse vírus e das suas relações, né? Mas a gente aborda outras coisas. E a Micro FMG, ela foi ganhando forças em outras plataformas, ano que vem a gente começa com um podcast chamado Microbios, Microbios, no qual eu e a Viviane, nós vamos trabalhar alguns pontos relacionados à microbiologia, então não vai ser totalmente relacionado à COVID-19. A primeira temporada vai ser sobre mitos relacionados à microbiologia, por exemplo, por que a pessoa não pode comer um pão mofado, lagartixa não dá cobreiro, então a gente vai trabalhar esses mitos relacionados à microbiologia. E nós temos aí outros espaços de divulgação científica agora também, que é participando de algumas palestras falando não só de coronavírus, mas também do papel da divulgação científica nesses contextos de pandemia, na importância disso, de levar a ciência para a população brasileira de uma forma mais eficiente e eficaz agora, né? A gente tem que aproveitar o interesse também das pessoas com esses assuntos científicos. E tentar também combater esse negacionismo científico, ganhando espaço nessas redes sociais, né? Nós temos hoje muita gente compartilhando fake news, compartilhando algumas notícias muito fraudulentas, então a gente tem que ganhar esse espaço e tentar minimizar essa galera que compartilha essas coisas erradas. Então a gente tenta fazer postagens diárias para isso. No meu Instagram também eu tento fazer algumas coisas, eu dei uma diminuída lá por conta de final de ano, então tem muita coisa para fazer, né, professor? E falando da minha trajetória, eu sou professor, eu sou biólogo, mestrando em microbiologia, divulgador científico, agora podcaster, então a gente está fazendo esses podcasts. A gente conseguiu um financiamento do Serra Pilheira para poder produzir esse podcast. Então vai ser uma coisa bem feita, a gente fez um treinamento em uma empresa americana, chama PRX, para poder gravar esse podcast. Então vai ser uma coisa bem feita, a gente espera que a gente consiga alcançar o nosso público-alvo, que não é o público da academia, né? Pessoas da universidade. São pessoas que são mais leigas nesse assunto, que não conhecem muito mais a microbiologia, mas têm curiosidade. Então a gente tem um desafio muito grande, a equipe da Micro FMG, levar esse podcast para pessoas que não têm tanto contato com a ciência, assim. Então a gente vai ter que fazer um trabalho bem de base para levar essa plataforma, para levar essas gravações para esse público, que não é um público que consome muito podcast. Então a gente tem esse desafio. Mas é muito legal, é importante fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, de falar um pouco de ciência e tentar falar de uma linguagem mais fácil, né? Para essas pessoas que procuram saber o saber científico. Com certeza. Eu acho que essa crise que a gente está vivendo, que a gente já viveu outras, mas essa talvez de uma maneira muito escancarada, demonstra a necessidade de discutir sobre ciência, de fazer a ciência sair dos muros das universidades, dos institutos de pesquisa e circular cada vez mais. Entre o público geral. E também uma outra questão que fica muito evidente nesse momento são as inúmeras desigualdades sociais que assolam o nosso país. Desigualdades essas que são de classe, certamente, mas também étnico-raciais, de gênero, de acesso à educação, à informação, à cultura, ao saneamento, enfim. Que essa pandemia demonstrou de uma maneira muito estrutural o quanto a gente está vivendo isso. Eu queria que você falasse um pouco, assim, para a gente começar, já falou um pouquinho do projeto, que é muito importante também, mas queria que você falasse um pouquinho dos desafios, assim, lembrando da memória, a gente está há dez meses quase já da pandemia, no Brasil, particularmente, sem chance de saída ainda. Queria que você falasse um pouco de como é que foi, na sua experiência e no seu grupo, no departamento de microbiologia da FNG, e colegas, como é que se deu diante dessa pandemia e da gravidade que ela foi se colocando aos poucos. Eu lembro que, inicialmente, não se sabia muito sobre isso, nem sobre o vírus, nem sobre a transmissão, nem sobre como testar, sorologia, enfim, queria que você falasse um pouquinho desses desafios, que é do tempo da ciência para se organizar, e particularmente da microbiologia, para se organizar diante dessa crise que se instalou pela pandemia, o novo coronavírus. Então, como eu havia falado anteriormente, antes da pandemia, a professora Viviane já tinha criado essa conta do Instagram, Micro FMG. Então, ela já fazia algumas postagens. Quando foi decretada a pandemia aqui no Brasil, ela já começava a fazer essas leituras mais críticas de artigo, e numa velocidade surpreendente, ela lia muitos artigos, e já começava a fazer a postagem desses assuntos que iam surgindo. Eu ontem fui ler as publicações antigas, e tinha muitas pessoas questionando algumas coisas que ela postava, e ela sempre falava disso, que tudo que ela postava lá era baseado em artigos científicos. Então, tinha essa leitura crítica desses artigos científicos, mesmo que a postagem desses artigos fosse muito rápida. Então, todo dia algo novo sobre o coronavírus, sobre a Covid-19, sobre essas relações, todo dia coisa nova. Então, todo dia uma atualização sobre isso. E é claro que vai gerando dúvida da população, esse excesso de informações diferentes, mas a gente tem que pensar que a ciência é processual. A gente baseia a ciência no método científico. Então, vai rolar pesquisa. Então, sempre tem pesquisas. Então, diariamente tem pessoas pesquisando alguma coisa, passando de um processo, e o que um cientista falou hoje pode ser desconstruído por outro cientista fazendo em outro formato. Então, consegue encontrar outras evidências. Então, a ciência é isso. Então, nós temos muita pesquisa, alguns resultados não são desesperados, tem que fazer outras pesquisas. Então, é isso que vai acontecendo. Talvez tenha uma dificuldade da população de entender isso, que a ciência é processual, que ela é baseada no método científico. A gente precisa seguir alguns padrões ali para poder realizar algum experimento, etc. E é difícil, eu acho, para a população entender isso, porque quando a gente está conversando alguma coisa, quando a gente está numa live, eles já perguntam, a vacina está pronta? Parece que é de um dia para o outro, mas não é assim. A gente precisa de experimentos, a gente precisa de pesquisar para poder fazer uma vacina. Não vou ali pegar o RNA, colocar ali dentro de uma seringa e aplicar numa pessoa. Não, eu preciso de fazer testes. Essa testagem lá demorada. Então, se as pessoas conseguem compreender isso, que a gente tem um método científico, que a gente precisa de pesquisar alguma coisa, talvez entendam que a gente dá informações baseadas em pesquisa, que essas pesquisas precisam de ganhar força e financiamento para elas serem realizadas. Então, é todo um processo dessas relações da ciência para a gente poder falar com o povo e esse povo entender. Então, além desse trabalho que nós temos de fazer essa divulgação científica, nós temos esse trabalho de base de fazer as pessoas entenderem a ciência. Porque se eu chegar e falar que São Paulo quer comprar uma vacina X e o Brasil a vacina Y, e tentar explicar um pouco da vacina, parece que é alguma coisa fácil, porque chegou lá uma pessoa viu um tanto de vacina e escolheu na prateleira a melhor ou a mais barata. Nós temos vários processos. Até o armazenamento das vacinas são diferentes. Então, é por conta da produção que é diferente de cada uma. Então, nós temos várias vertentes relacionadas à ciência. Então, a gente tem que tentar passar isso para as pessoas. Então, é difícil. É um desafio fazer as pessoas entenderem que a ciência parte de alguma coisa básica e vai ficando mais complexa. Porque a gente tem vários tipos de experimentos. Tem uma pesquisa que mostra como o Brasil desconhece muito a ciência, o cientista e a academia. Algum ministério faz essa pesquisa. Não vou lembrar qual. Não vou falar coisa errada aqui. Mas eu já vi essa pesquisa esse ano para poder apresentar num congresso. E eles falam desse desconhecimento da população brasileira sobre a ciência, sobre o cientista e sobre a universidade. Então, quando a gente pergunta o que se faz de ciência no seu país, aqui no Brasil, a galera não sabe responder. Então, desconhecem muito a ciência. Eles vão relacionar sempre ali alguma pesquisa com o HIV, porque é uma coisa que está mais em evidência. Então, eles vão falar muito mais de pesquisas relacionadas à HIV. Mas a gente tem vários tipos de pesquisa e não só nas ciências biológicas. Nós temos a ciência, ela é muito ampla. Então, nós temos muitas pesquisas. Pesquisas básicas que dão força para pesquisas mais complexas. E quando a gente fala também desse desconhecimento com os cientistas, a gente pergunta para a galera aqui do Brasil quais são os cientistas que eles conhecem. E eles vão falar aqueles cientistas ou pessoas relacionadas à ciência de livros didáticos. Então, nós temos esse grande desafio para poder construir esse pensamento mais científico, mais relacionado à ciência nessas pessoas. Então, se eles desconhecem os cientistas, se eles desconhecem a ciência, então a gente tem que fazer eles conhecerem o cientista e conhecerem a ciência. Então, isso não é uma coisa muito fácil, então eu não consigo pegar e falar uma informação. Então, não é só eu chegar num laboratório e falar assim com o cientista. Jonathan, fala aqui... Estou dando o exemplo do meu orientador. Fala aqui da sua pesquisa. Então, não tem como ele chegar e falar se a pessoa não conhece a base da pesquisa dele, a base da ciência. Então, é bem difícil. E quando eu falo desse desconhecimento da universidade também, isso ganha força nos representantes políticos quando falam que a gente está lá fazendo balbúrdia, não está fazendo nada. Mas isso não é verdade. As universidades brasileiras, elas produzem muito ciência, não só biológicas, mas de maneira ampla. Então, a gente tem que tentar levar isso na população, desconstruir o papel do cientista, construir um papel na ciência mais forte aqui no Brasil para poder tentar fazer uma divulgação científica mais consolidada. Porque a nossa divulgação científica hoje é muito de nicho, ela é muito de público-alvo. Nós temos o Atila, por exemplo, que é um excelente divulgador científico, tem um canal no YouTube, se eu não me engano, Nerdologia, e ele tem um público dele ali. Um público ali, classe média alta, específico, que ele atende a esse público. Muito mais por conta da linguagem, por causa do nicho. Então, a gente não tem uma divulgação científica, dificilmente eu vou conseguir, que é extremamente ampla, que vai alcançar todas as pessoas. É bem difícil, é um desafio, mas a micro FMG, a gente tenta trabalhar isso sempre, fazendo umas postagens bem didáticas, lives, a gente espera que seja didática também, essas lives, tem muita coisa lá. Mas eu acho difícil, né, para a gente falar de ciência. A gente que está na academia, que já acostuma com a linguagem científica, é um pouco difícil, às vezes, conversar com as pessoas que não sabem o que é um RNA. Eu falei de RNA aqui, tem gente que pode não saber o que é isso. Então, é difícil tentar sempre desconstruir isso da gente também. Não, eu já ia justamente perguntar isso, porque são situações, inclusive, muito cotidianas. E eu, assim, como sou pesquisador da Fiocruz, etc., então, meu WhatsApp virou, pessoas conhecidas do condomínio, do prédio, etc., todas as dúvidas, absolutamente tudo, como se eu fosse cientista de tudo também, né, como você bem falou aí. Tem uma sensação, às vezes, ah, você é pesquisador, cientista, você sabe de absolutamente tudo. Das ciências humanas, a nanotecnologia, né, então, é... E não é isso. Mas, de qualquer maneira, eu tento, e umas coisas que eu ia te perguntar, que é sua e não a minha, é... Muito, muito, muitas vezes, e eu participo de uma rede nacional de combate à desinformação, e tem muitas, circulam muitas informações em relação à vacina com ter o RNA, que vai alterar o DNA, etc., Isso, assim, é impressionante. A gente está fazendo um grande banco de dados, um arquivo, em relação a isso, é impressionante, para além do chip, do 5G, que eu não sei como isso surgiu, mas que a vacina vai instalar em nós um chip de 5G, etc., mas muito a questão do RNA. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, né, até para poder ouvir aqui pessoas comentando que utilizam muitas postagens para explicar para as pessoas, e tentar explicar, assim, como é que se dá essa produção da vacina, porque ela usa o RNA, o que isso significa, o que isso significa para o nosso corpo, etc., até para tranquilizar as pessoas em relação a isso. É engraçado, porque às vezes me dá vontade, quando eu vejo nesses grupos assentamente, falar assim com o pessoal, então não toma, não, fica sem tomar vacina, vai para a praia e fica tranquilo, dá vontade de falar isso. Mas é aquele negócio que eu falei com você da ciência, né, aquele papel do cientista. O cientista não está brincando, ele não está lá em laboratório brincando, né, ele está fazendo o trabalho dele, que é um trabalho sério, ele está pesquisando, então o ideal é que esse cientista também tenha isso na cabeça, de fazer o trabalho sério, e não vai colocar ali alguma coisa que vai destruir a população. Não é ideia do cientista, o cientista não está do lado do vírus, não. Parece que montou uma torcida, vírus de um lado, população do outro, e o cientista junto com o vírus torcendo ali para acabar com a população. Não é isso, a gente não está querendo acabar, né, então nós temos vários trabalhos relacionados a isso. Então nós temos alguns tipos de vacina que está sendo estudada, né, dentre elas uma de RNA e uma de vetor viral. Essa de vetor viral é quando eu tenho o vírus que vai ser modificado, o vírus geneticamente modificado. Então nós temos aí uma vacina que tem o vírus geneticamente modificado, e lembrando que tem que ter características do vírus para o nosso corpo produzir ali defesa relacionada a essa estrutura, então os anticorpos que o nosso corpo produz são anticorpos específicos. Então o anticorpo que eu produzi para o vírus da gripe não vai funcionar para o SARS-CoV-2, o vírus da COVID-19. Então nós temos anticorpos produzidos que são específicos, né. Sabendo disso, nós precisamos de ter alguma estrutura desse vírus, estrutura viral, para o nosso corpo reconhecer e produzir anticorpos específicos. Então a gente precisa fazer isso. Então nós temos uma vacina que é do tipo vetor viral, que é o vírus que é geneticamente modificado. Eu estou tomando o vírus geneticamente modificado não quer dizer que a pessoa está colocando o vírus ali para me matar, não. Não. É para o meu corpo produzir anticorpos para eu combater esse vírus num tempo muito mais rápido que ele consiga manifestar os sintomas em mim, né. Se multiplicar muito. Esse é o primeiro ponto. Agora quando é o vírus, a vacina de RNA, eu estou colocando parte do material genético do vírus. E isso não quer dizer que ele vai entrar no meu material genético, no meu DNA e vai compor o meu DNA. Não, não acontece isso. Eu tenho uma parte ali. É muito mais complexo do que isso, mas para falar de uma forma mais facilitada, eu vou pegar só uma estrutura do RNA ali, vou pegar uma parte desse RNA viral, né, parte desse código genético do vírus e vou fazer a vacina com ele. Mas isso não quer dizer que esse RNA viral vai entrar no meu DNA. Não, não acontece isso. Não vai fazer parte. Eu não vou virar um vírus. Não vai acontecer nada com o meu corpo, né? O que vai acontecer com o meu corpo é o meu sistema imunológico. É reconhecer essa estrutura viral e começar a produção de anticorpos. Aí eu começo a ficar imunizado. Então é isso que acontece. O cientista não está lá brincando, a gente não está pegando o vírus ali e colocando a pessoa e ela vai morrer. Aí eu tenho algumas pessoas que falam sobre os efeitos colaterais, que falam de alguns efeitos que vai ter a vacina. Quando a gente toma uma vacina da gripe, a gente pode manifestar os sintomas, né? Vai ser de forma mais leve, mas a gente manifesta os sintomas. Minha avó é um exemplo disso. Às vezes ela me fala, ah, não vou tomar a vacina da gripe esse ano não, porque senão eu fico gripada. Então, de fato, ela vai manifestar os sintomas. Não vai ser igual da gripe que ela pegaria sem a vacina, mas ela vai ter aqueles sintomas ali mais leves, né? Então, se a gente pensa numa vacina que não manifesta os sintomas, mas causa uma dor, como a antitetânica, eu não vou ter os sintomas ali do tétano, mas vai aparecer uma dor. Então, eu tenho alguns efeitos da vacina que isso é normal. Eu tenho medo da galera começar a tomar a vacina e esses efeitos começam a surgir, como uma dor, uma dor de cabeça, e elas começarem a espalhar fake news falando que estão querendo matar elas, né? A gente tem esse medo. Mas, de qualquer forma, essas vacinas, sendo a de vetor viral ou a de RNA, que é a parte ali do código genético do vírus, não vai entrar no nosso DNA e modificar o nosso DNA, não. A ideia não é essa. A gente não está brincando de fazer vacina e querer matar a população. É muita pesquisa. Quando, teve um dia que uma pessoa chegou e me perguntou assim, Lucas, você tem coragem de tomar a vacina produzida na China? Aí eu fiquei pensando um pouco, pensando um pouco, pensando um pouco, falei, por que não, né? Ah, não, o vírus veio de lá e tal. Porque eles têm a ideia de que a galera ali fez, produziu o vírus para acabar com a população, não deu certo e agora está produzindo uma vacina para acabar com a população. Então eles têm essa ideia, mas não é isso, né? O vírus poderia ter surgido em qualquer outro lugar e a vacina também se foi produzida ali, por que não utilizar? Hoje nós temos ali cientistas que conseguem fazer uma produção ali muito boa de vacina, de materiais biológicos, então por que não? E lembrar de qualquer lugar que essa vacina for feita, produzida, tem pesquisa, né? É o que eu falei no começo, não estou tirando ali um vírus, colocando a população e pronto, tem pesquisa relacionada. Então, se aceitarem a vacina de qualquer lugar que seja, eu vou tomar. Lembrando, né, que nós temos a Anvisa aqui no Brasil, que ela tem que aceitar a vacina, ainda não é fácil, não é um processo muito fácil. Nós estamos com uma guerra política sobre a vacina, né? Então São Paulo quer fazer um conflito mais político do que pensar na população sobre a vacina, então ele quer um tipo de vacina e essa vacina precisa de ser aprovada ali pela Anvisa, então não é fácil. Então, São Paulo pensando por São Paulo, mas nós temos também a necessidade de uma vacina que consiga atender o restante da população. Então nós temos essas duas vacinas tentando entrar no Brasil, que são vacinas produzidas em países diferentes. E lógico, nós temos uma guerra mais política sobre as vacinas do que uma guerra para a população de fato, para atender as demandas da população. Vamos ver onde isso vai chegar. Eu não li nada sobre isso hoje ainda, sobre como que está, mas ontem eu vi que estava mais uma guerra política sobre a vacina. É, mais uma guerra política que não está baseada em critérios científicos e até que coloca em xeque a autonomia da Anvisa, de certa maneira, nesse contexto. Porque é muito complicado, nesse ambiente de guerra a gente fica sem sensação em que instituição eu posso confiar, porque já começou a se falar dos governadores de utilizarem os critérios dos órgãos internacionais e não mais da Anvisa, até mesmo pelo caso da paralisação e não paralisação da vacina da Coronavac. Enfim, é muito mais uma mobilização política e partidária com vistas a cargos eleitorais, a eleições, do que a preocupação com a vida que eu acho que você está colocando é muito central. E lembrando também que a gente tem... Mas isso, só aproveitando aqui, isso no Brasil, desde o começo da pandemia, pensou pouco no cientista, na saúde e na população e resolveram por si. Exatamente, exatamente. Pensou-se muito pouco no lugar da ciência, na valorização da vida, das pessoas, etc., e muito mais nessa... Ou negar a doença, não é bem assim, e agora a gente vive essa batalha das vacinas que é muito complicado. E aí você falou uma coisa que acho que é muito importante, que é muito complicado essa batalha em relação às vacinas, porque o Brasil foi ao longo do tempo perdendo cobertura vacinal em vários casos, sarampo, por exemplo, enfim, várias doenças que estavam praticamente erradicadas, elas passaram aí também a se reintroduzir com muita força, como sarampo, a gente teve quase uma epidemia de febre amarela silvestre no Brasil há mais ou menos dois ou três anos. 2018, 2018. 2018, é isso. A gente teve que foi bem complicado, mas desde 2016 já tinha sinais de um surto. Em 2018, e aí morte de macaco, assassinato de macaco, etc., enfim, toda essa questão, e aí alguém falou aqui que uma das formas de, acho que foi a Ana Munhoz, que ela falou que na hora começou a ser exigido pelos países estrangeiros, etc., que a gente se tornou com esse contexto, muitos países passaram a exigir para a entrada de brasileiro a vacina de febre amarela, por exemplo. E aí eu queria que você falasse um pouco, qual que é o lugar agora no desafio ainda maior da divulgação científica da comunicação pública da ciência nesse contexto de descrédito em relação às vacinas, inclusive, que a gente está vivendo. Como é que você vê esse lugar, a importância até mesmo de explicar, de mistificar como você fez muito bem explicando a questão das vacinas, etc., qual que é o lugar da divulgação científica e mais, qual seria o lugar de uma comunicação, de uma campanha institucional de Estado em relação a isso? Como você vê a importância disso para desmistificar essas relações com a vacina, entendendo que a vacina não é um direito individual, ela é fundamentalmente de direito coletivo, de proteção coletiva, não é uma escolha eu quero ou não vacinar, ela está para além disso, ela tem uma dimensão coletiva do bem comum, muito maior do que só eu vou ou não, quero ou não, não é uma bala, um sorvete, um refrigerante, enfim, não é isso, é algo de uma expressão muito maior justamente pela segurança imunológica das pessoas do país. Antes de falar disso, você deu o exemplo da febre amarela, a febre amarela ela teve um número de casos gritantes em 2018, 2019 e por conta das pessoas que não foram vacinar, então a falta dessa vacinação que culminou a isso, então nós temos foi o maior estoque de descartado de vacinas também naquela mesma época por conta disso, então nós temos dois problemas, uma produção de vacina que não utilizaram nada, então a gente gastou à toa investimento que as pessoas não tomaram, então joguei fora, então gastei tempo de quem produziu, gastei dinheiro, então as pessoas precisam de tomar, então tem esse problema. O segundo problema é o número de casos aumentando. Agora você falou o papel da divulgação científica, eu acho muito difícil de tentar relacionar esse papel de quem produz a vacina, de quem produz a ciência para essa divulgação científica, porque se a gente pensa aqui no Brasil principalmente, não é o papel, não é o trabalho central do cientista fazer divulgação científica, tanto é que ele nem é cobrado aqui no Brasil cientista em fazer divulgação científica, então o trabalho do pesquisador de uma universidade pública, por exemplo, é produzir a ciência dar aula, lá cumprir a carga horária de aula, e é basicamente isso, mas a divulgação científica não faz parte desse plano, então não é o objetivo do trabalho do cientista aqui no Brasil fazer essa divulgação científica, então ele não vai, o cientista que faz isso, ele não está ganhando a mais para fazer isso, falando de salário, então não faz parte do plano do cientista aqui no Brasil, então é difícil eu falar desse papel do cientista quanto divulgador científico, uma vez que o país não valoriza a função da divulgação científica, então o cientista que faz isso de uma universidade pública, por exemplo, ele está fazendo isso porque ele entende a importância disso, mas ele não é cobrado para fazer isso, ele não é cobrado para fazer divulgação científica, por exemplo, já me perguntaram por que só a micro FMG fez esse papel ali, fez esse Instagram e começou a divulgar a ciência dessa forma, porque surgiu da necessidade, uma professora viu isso e construiu o Instagram, mas ela não melhorou o salário dela por conta dela ter produzido esse Instagram, dela ter criado essa conta, então foge do trabalho do cientista, então isso é difícil, outra coisa, além de fugir do trabalho central e não ser a necessidade do trabalho dele, os cientistas eles não têm treinamento para isso, eu acabei minha graduação tem pouco tempo e eu também não tive instrução para poder fazer divulgação científica, então a gente não tem esse treinamento, o cientista não tem o treinamento para fazer a divulgação científica, isso é difícil, falar com o cientista que ele tem que desconstruir a forma que ele comunica é difícil, então ele tem que ter um treinamento, ele tem que saber utilizar das plataformas tecnológicas para fazer essa divulgação científica, nós temos muitos cientistas que eles não sabem utilizar um telefone para fazer divulgação científica, não sabem fazer uma edição em alguma plataforma, então é difícil, então tem que ter treinamento, então quando a gente fala dessa divulgação científica, desse ponto, a gente tem que pensar, o cientista não foi preparado para isso e ele não é treinado para isso e que não faz parte do trabalho dele fazer divulgação científica, o que faz a gente tem que valorizar muito, porque ele está fugindo ali daquela realidade que pertence ao trabalho dele, e muito mais, ele está buscando treinamento para fazer isso, hoje as universidades têm algumas disciplinas de formação transversal, por exemplo, o FMG, que está relacionado à divulgação científica, eu nunca fiz essa disciplina, eu só li um e-mail assim, e eu não sei se essa disciplina ensina de fato o cientista ou a pessoa que está fazendo a divulgar a ciência, como assim ensinar de fato? A comunicar, a utilizar plataformas, ou se essa disciplina só ensina os conceitos da divulgação científica, e não é bem isso, a gente precisa aprender na prática, a produzir um vídeo, aprender na prática, a comunicar com as pessoas, então nós temos essa dificuldade aí dos cientistas, mas nós sabemos a importância também dessa conexão de quem produz a ciência, de quem está numa universidade com a população, então a gente tem essa importância dessa extensão aí entre academia e entre população, por que que a gente tem a extensão? Porque a gente tem uma ideia dos cientistas com uma pessoa com uma roupa social, um jaleco extremamente séria que não vai conversar com a pessoa, mas não é bem assim, né, então, quando a pessoa tem dúvida, pode perguntar ao cientista, o cientista é gente também, então vai conversar normalmente, então não precisa ter esse medo de chegar ao cientista, então foi construído uma ideia de um cientista que não é a verdade hoje em dia, então a gente tem que desconstruir isso para fazer com que as pessoas consigam chegar até nós de uma forma mais facilitada e com menos medo, né, então a gente tem esse papel também. Então, se a gente pensar na divulgação científica como um todo, são várias estratégias que a gente precisa de bolar até chegar na população e muito mais, valorizar o papel da ciência e do cientista, né, e enxergar esse cientista que está fazendo a divulgação científica como um cientista que quer falar da ciência e ele tem suas dificuldades, então se, eu me deparo às vezes com alguns cientistas que falam de uma maneira mais difícil de entender, assim, né, essa maneira mais difícil de entender ele talvez não percebe, então é dar um feedback, né, falar com ele que ele pode melhorar a forma de falar, a própria universidade treinar esses cientistas, porque se uma universidade ela quer divulgação científica, ela quer extensão, ela quer falar com a população, ela tem que treinar seus profissionais, não é chegar lá e puf, o cientista chegar e falar, não é assim, e essa comunicação com a população não é pegar um artigo e começar a ler, não, é falar de coisas mais simples, porque a população, eles não entendem coisas simples, né, quando eu falo ali de DNA, por exemplo, tem gente que não entende que DNA é um material genético, né, que está ali, está todas as informações genéticas de um indivíduo, então é difícil falar isso, então fica muito mais fácil da pessoa acreditar em fake news, uma coisa que vai estar mais próximo dela que é uma coisa que ela não conhece, então fica mais fácil dela chegar nesses pontos aí de fake news. Eu falo demais, tá? Não, mas tá ótimo, eu também, você falou uma coisa, algumas coisas interessantes, muito interessantes, né, e uma delas é essa, que até tem comentário aqui do Marcelo, Marcelo Marcelino e do Diogo Oliveira, falando de questões estruturais, assim, para além de uma preparação, acadêmica, estava tendo uma conversa isso com uma colega professora também da Fiocruz ontem, que a gente não é preparado para ser editor científico, por exemplo, eu sou editor científico a minha vida inteira, desde, sei lá, desde o mestrado, eu trabalho com editoria científica, a gente não é preparado para isso, a gente não ganha nada mais para isso, as revistas precisam existir para a produção ser escoada, né, e circulada, etc e tal, e de certa maneira, a divulgação científica também passa por isso, é um trabalho voluntário, em que a gente tem pouca estrutura, alguns editais, né, mas ainda é muito pouco diante da nossa necessidade, né, no Brasil, particularmente, aí alguns comentários em relação a isso, na questão da linguagem, da comunicação, da divulgação científica, que está sendo bem lembrada aqui, né, o lugar profissional de comunicação também, para contribuir com essa, com essa, com essa popularização, disso, isso é muito importante, e é muito interessante, e eu fico lembrando de alguns casos, se for da feira amarela, é minha memória, porque lembrando de alguns casos, como, por exemplo, mudar, na época da vacinação da feira amarela, se falou em dose fracionada, e eu, como sou da comunicação, eu falei, isso não vai dar certo, quando começou essa, a usar essa expressão da dose fracionada, isso não vai dar certo, não deu outra, as pessoas precisaram entender que o fracionamento da dose era uma forma de ser, a vacina ser mais fraca, né, de certa maneira, o que está se desenhando em relação, agora, né, em relação, e tem muito a ver com o que o Més Guimarães está falando aqui, o tipo de linguagem que você usa, também, mesmo sendo técnica, ela pode levar a um tipo de desinformação, né, o fracionamento não tem a ver com força, eficácia, ou fragilidade, né, ou não, da doença, tem a ver com outras questões, e isso tem aparecido, também, em relação a duas doses, já se fala de uma dose e meia, duas doses para algumas vacinas, especialmente para a vacina de óxido, que está sendo mais investida aqui no Brasil, pelo governo, mas, enfim, né, é a possibilidade de uma dose e meia, etc e tal, então, cria uma sensação de que, de que isso, isso, isso pode ser que a vacina fique mais frágil, mais fraca, etc. Queria que você falasse um pouco disso, de como que tem sido para você a sua experiência com a linguagem também, de como comunicar a ciência, né, de modo que, às vezes, por exemplo, DNA, RNA, etc e tal, pode ser uma abstração, enfim, uma enorme abstração e como, como comunicar a ciência, quais são os desafios que você percebe aí, particularmente, nessa crise da, da Covid-19. Olha só, eu estava até lendo aqui um comentário, eu me perdi nesse comentário aqui de quem que é, eu ia até falar sobre isso, dessa forma de linguagem, a pessoa falou que era jornalista, eu lembro disso, é uma coisa que a gente pode fazer, é fazer um trabalho em equipe, né, é fazer um trabalho em equipe entre jornalista e cientista, né, então, é o cientista se disponibilizar para os jornalistas, então, isso é legal também, por quê? O jornalista, ele não é obrigado, não faz parte também da formação dele, saber desses assuntos científicos de forma bem específica, né, então, o jornalista, ele não precisa de saber das bases nitrogenadas que ele tem no material genético tal, ele não precisa de saber disso, né, então, se ele tem uma uma comunicação, uma conversa com o cientista, ele consegue, então, entender alguns casos e esse cientista consegue ler ali o que ele escreveu e aprovar, falar, ah, não, isso tá legal, isso tá certo, isso não é mentira, né, então, a gente tem essa parceria que pode ser realizada entre jornalista e cientista, nós temos também esse problema de disponibilidade, importante esses cientistas se disponibilizarem para esses jornalistas, então, isso é bem legal, né, e os jornalistas também entenderem que às vezes a gente tá ocupado e tal, pode demorar um pouquinho para responder, mas é fazer um trabalho em equipe, porque o jornalista, ele já tá acostumado a falar com o povo, então, ele vai saber ali qual que é a maneira mais fácil, a maneira de chegar nessa galera, nessa população, né, e o cientista sabe, de fato, ali, as informações corretas, né, relacionadas a algumas questões biológicas ou químicas ou qualquer que seja, então, é fazer um trabalho em equipe, agora aumentou bastante, né, os jornalistas comunicando com os cientistas, se a gente olha o Jornal Nacional, nós temos agora um tanto de cientista que fala lá no Jornal Nacional, em outros jornais nós temos cientista falando, nós temos jornalistas, buscando essas pessoas, algumas semanas atrás, um jornalista, um editor, não sei, de uma rádio aqui de Belo Horizonte, pediu que eu fizesse algumas pílulas de gravação pra rodar na rádio deles, né, falando da importância de usar máscara, falando da importância de manter o distanciamento social, então, eles buscaram, então, uma pessoa que tá relacionada à ciência, que tem um nome vinculado ali a uma universidade, a ciência produzida, né, pra poder passar essas informações, então, isso é legal, porque as informações sendo passadas, elas são baseadas em artigos científicos, em pesquisa, então, é um trabalho em equipe, e eu acho que esse trabalho em equipe entre jornalistas, cientistas, e quem mais faz a divulgação científica é muito importante. esse trabalho que eu falei que a gente fez nesse treinamento, né, na PRX, do Serra Pileira, relacionado ao Serra Pileira, se eu não me engano, só tinham dois cientistas, que era eu e a Viviane, então, só nós dois relacionados à ciência, o restante da galera era jornalista, então, a gente tem muito mais jornalista tentando fazer essa divulgação eficiente da ciência do que cientista, então, a gente tem que levar os cientistas também pra essa realidade. fechar a janela aqui que tá chovendo. Tranquilo. Aqui também. Não, mas você falou é muito interessante, tô vendo aqui alguns comentários, tem o da Ana que falou das doses fracionadas da fé amarela, que são aprovadas, eu não tava nem discutindo isso, a questão é a comunicação, o que que isso promoveu, assim, a expressão fracionada, é uma expressão complicada de ser utilizada, porque pode levar um tipo de sentido e foi o que aconteceu naquele caso de todo fato, de qualquer maneira. Mas justamente isso, tem uma dificuldade muito grande dessa comunicação e a gente vive agora não só na comunicação da ciência, mas na comunicação de cuidado também. Você falou aí do uso da máscara, das pílulas que você tava utilizando, fazendo, realizando, etc. Não. Das pílulas que você ia realizar, né, pra rádio, não foi isso que você falou? Isso, isso. As pílulas que você tava utilizando, eu falei, opa. foi horrível, desculpa. Então, então, mas eu queria te perguntar, agora, eu tenho recebido vários comentários, várias pessoas falando sobre as festas no final de ano, o que fazer, enfim, se alargou tanta a pandemia, né, que as pessoas, eu posso receber gente em casa, eu posso ir pra festa, eu posso, enfim, queria que você falasse um pouco quais são os cuidados que se deve ter em relação a essas festas de final de ano, acho que especialmente ano novo, né, mas também natal, certamente, enfim, como fazer, etc. Quais são os cuidados pra essa festa de final de ano? A gente, em março, não imaginava que estaríamos ainda em isolamento ou com cuidados muito, é, tendo que ter muitos cuidados com a COVID-19, então a gente vai passar seguramente as festas de final de ano, o carnaval, que pro Brasil é muito importante, seguramente sem essas festas do modo como a gente imaginava, pelo menos pra boa parte da população. Só mandar um beijo pra Ana, que essa Ana que você falou é da equipe também da Amigo FMG, que tava falando aqui, só mandar um beijo pra ela, e falando dessas festas de final do ano, é importante lembrar a transmissão do vírus, como é que é, e o principal modo de transmissão do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID-19, é semelhante ao da gripe, então é a transmissão que vai ocorrer de uma pessoa pra outra pessoa através de gotículas eliminadas, ou da tosse, ou do espirro, também pode ocorrer através de mãos contaminadas, que vão até nossas mucosas, coloca no nariz ali, a mão contaminada, que eu encostei ali na bancada onde uma pessoa encostou, quando eu fui pegar minha cerveja na festa final do ano e coloquei a mão no nariz, então eu posso me contaminar, então a gente tem que pensar ali que a transmissão do vírus, ela ocorre de uma pessoa pra outra, e de uma maneira bem simples, por gotícula, então eu conversando com você, próximo a você, saiu uma gotícula assim, eu dou uma espirradinha, você já tá com probabilidade de ser contaminado, então a gente tem que pensar nisso, nessa forma aí de transmissão do vírus, como é que é, pra poder falar dessas festas de final do ano, e outra coisa, a pessoa que tá numa festa de final do ano, eu duvido que ela vai ficar usando a máscara e vai ficar com a distância necessária de uma pessoa pra outra, isso a gente pode pensar em festas de final do ano, é Réveillon na praia, eu duvido que a pessoa ficar de máscara na praia, sem consumir alguma bebida, sem comer, e com a distância ali de uns dois metros de cada pessoa, acho que isso dificilmente, isso é surreal de acontecer, né, então, a transmissão, sabendo que é uma transmissão bem simples, que é por gotícula, então a gente vai ter um aumento de número de casos gritantes aí, caso as pessoas começam a se aglomerar nessas festas de final do ano, e o problema dessa, desse tanto de gente contaminada é um colapso no sistema de saúde, que pode aí aumentar o número de mortos, porque não vai ter atendimento, né, então a preocupação muito maior é esse colapso que pode acontecer e morrer pessoas por falta de atendimento que é uma coisa muito séria, né, então o ideal é não fazer essas festas de final do ano, eu não sei se os clubes que aqui em Belo Horizonte constantemente faziam festas vão fazer, eu acredito que não, né, se a gente está com uma medida aqui agora que não pode consumir bebida alcoólica em bares, então eu acredito que isso deve se prolongar, eu espero que se prolongue e não esteja realizada essas festas aí em clube, em casas de show à noite, né, porque não é o ideal. A gente vê uma curva, né, quando o pessoal fala de segunda onda, ah, o pessoal está inventando segunda onda para não ter meu réveillon, para não ter o meu natal, eles falam isso, e quando a gente vê essa curva que aparece no jornal todo dia, né, com essas médias móveis de casa ali de sete dias está mostrando, a maioria, a maioria das pessoas até acham que essa curva está caindo ou está em instabilidade, né, na minha cabeça quando eu vejo assim, essa curva está até subindo rápido demais, a gente tem um boletim que as pessoas conseguem acessar que é infogripe.fiocruz.br que lá mostra o número de casos em cada local, assim, então consegue buscar, né, na minha cabeça quando eu pesquiso isso, é que a curva está subindo mesmo e já tem algumas semanas que está subindo mesmo e esse comportamento dessa curva subindo já é um indicativo que nós estamos aí rumo à segunda onda mesmo sem terminar a primeira onda, né, e antes que alguém já me pergunte, esse negócio desse conceito de onda, ele é um pouco complexo, um pouco confuso, né, mas basicamente a onda é uma coisa que faz uma subida abutra, então chega lá num pico e vai cair terminando num vale ali, né, e a segunda onda é quando eu retorno a esse novo pico ali, então eu estou falando de onda, quando tem esses picos, né, um aumento no número de casos, então eu estou tendo um fluxo ali no número de casos, depois eu desço para um vale, aí é uma primeira onda, depois eu subo ali para o pico novamente e eu tenho a segunda onda, e isso é preocupante, né, quando a gente fala de primeira onda, segunda onda, eu estou querendo falar que essa primeira onda é quando a gente tem um número de casos lá em cima, então chegou uma grande quantidade de casos, depois vai diminuindo, a segunda onda é quando vai chegar nesse excesso do número de casos novamente, isso é preocupante, se a gente observa ali alguns registros históricos, né, de pandemia, a gripe espanhola, por exemplo, de 1918, ela teve três ondas, né, então um pico e retornou para o vale, um pico, retornou para o vale, ela teve três ondas e a segunda onda matou muito mais que as outras duas, né, e por que isso pode ter acontecido? As pessoas não acreditavam, talvez, que não chegaria essa segunda onda, eles achavam que teria só a primeira e pronto, e começou a não manter os cuidados, então a segunda onda foi muito mais violenta do que as outras, no caso da gripe espanhola, então esse é meu medo, né, as pessoas, elas estão cada vez menos preocupadas, algumas acreditam que a pandemia já até acabou, estão saindo, quando olham esses gráficos no jornal, acham, ah, está acabando a pandemia e tudo, né, e isso é um problema também nesses gráficos que mostram nesses jornais, por quê? Essas curvas que nós estamos vendo lá não consideram o atraso das notificações, né, então nós temos alguns atrasos de notificações que não estão aparecendo nesses gráficos, isso dá uma falsa sensação que as coisas estão melhorando e na verdade não está, né, e a gente sabe da dificuldade aqui no Brasil de notificar um novo caso, que precisa passar por testes, o processo pode demorar até chegar lá onde coloca esses gráficos, então nós temos essa demora, então é importante a gente ter esse senso crítico que a pandemia não acabou e que os números estão aumentando, nós temos aí notícias aí que o Rio está, ó, bombando de casos de Covid-19 e nós temos esse grande problema da notificação que não está sendo mostrado assim nessas redes aí, né, e a gente já está rumo à segunda onda, imagina nas festas de Natal, nas festas de Réveillon, na praia, nessas casas noturnas, nessas grandes aglomerações, como vai chegar essa segunda onda, porque a galera está achando que está tudo tranquilo, e na verdade não está, né, e o problema desse aumento de casos é o colapso, mais uma vez falando, do sistema de saúde. É, eu acho que no Brasil, no Brasil, no Rio especificamente, no Brasil não, no geral, mas no Rio a gente vai viver isso com total certeza, esse colapso, muitos hospitais de campanha já foram desativados, inclusive, concordemos ou não com essa estratégia do hospital de campanha, mas há uma redução significativa dos leitos no Rio e um aumento expressivo dos casos, né, muito grande, assim, você falou aí de Belo Horizonte, é Belo Horizonte que você está, né, você falou das medidas, né, de não poder beber em bar, etc, que pelo contrário, tudo pode, tem show, tem casa de show com show mesmo, acontecendo, né, enfim, tudo, está tudo absolutamente liberado e possível, praia, etc, é muito preocupante mesmo, é uma cidade praiana, etc, enfim, tem o verão, mas é muito preocupante o quanto que há um processo que nem sei se é negacionismo ou de hedonismo, assim, eu vou aproveitar minha vida, enquanto, isso eu tenho percebido muito aqui, muito, muito fortemente, assim, então, vou ver o que vai dar, pode ser que eu não pegue, pode ser que eu pegue, pode ser que seja, se eu pegar, meio melhor, porque eu já fiquei imunizado, quer dizer, tem essas ideias, né, de que isso, eu venho percebido muito, em contatos, às vezes, muito pessoais, assim, não só distantes, mas contatos próprios, do prédio e tal, não, eu vou sair, ninguém vai roubar o meu ano novo, como você falou, enfim, então, isso é muito preocupante, coloca pro futuro aí, no futuro próximo, muitos desafios, assim, de qualquer maneira, Lucas, queria agradecer muito, a sua participação aqui, esse bate-papo, foi ótimo, tava vendo aqui que a Ana comentou, que foi uma excelente live, obrigado, é muito mais mérito da capacidade, elucidativo com que o Lucas falou, e desses temas, é muito, muito, muito obrigado, dizer que ela vai ficar disponível, aqui no canal do IGTV, em mais, em mais, no final do dia, no canal do YouTube, também, da Memória da Electricidade, pra quem não puder assistir, agradecer mais uma vez, ao Lucas, por ter aceitado participar, parabenizar, essa, essa, iniciativa, que a Viviane vem coordenando, né, do, do micro, é o FMG, que é muito, divulgação científica, que é muito, muito importante, agradecer muitíssimo, é, pela sua participação, e pelo trabalho que vem sendo realizado, obrigado, se quiser falar alguma coisa. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço o convite, eu acho que espaços como esses, é, são muito, é, viáveis, importantes, pra tentar, combater esse negacionismo científico, levar a ciência pra população, alguns assuntos parecem ser bem simples, né, mas na verdade, a gente precisa de tratar, porque o que é simples pra, pra mim, pra você, talvez não é pra outra pessoa, então mesmo que sejam alguns assuntos, que parecem ser repetitivos, a gente tem que tratar, principalmente, com, aumentando o número de casos, a pandemia aí, é, no Brasil, o formato que ela está, então a gente precisa de tratar isso aí, e de mostrar a, a importância da ciência, pra essas pessoas, né, então a gente precisa, de trabalhar, tudo isso, é muito importante, eu que agradeço, o espaço, né, a gente precisa de ganhar esses espaços, eu agradeço o espaço, é, foi muito rápido, eu achei que passou muito rápido o tempo, eu espero que, a gente possa, se encontrar em outras lives, tentar, é, fazer uma live, falando sobre o fim da, da pandemia, né, falando dessas, essas pessoas que tomaram a vacina, falar do sucesso da ciência, frente a essa pandemia, eu espero que a gente possa encontrar, num momento como esse, é, eu deixei ali, pra quem quiser acompanhar a gente, né, o Instagram do Micro FMG, e o meu Instagram também, o Lucas X Bio, mandando uma mensagem pelo meu, e quem quiser acompanhar a gente, nesses assuntos científicos, enviar dúvidas, sugestões, a gente está sempre aberto, mas eu que agradeço, a oportunidade de falar pra todos, e pra todas que, estavam aqui com a gente. Eu que agradeço, Lucas, mais uma vez, muito obrigado, a todos e a todas, que ficaram aqui, assistiram, fizeram comentários, perguntas, etc, muito importante, espero que a gente possa, em breve, discutir outros assuntos, inclusive, o sucesso da vacinação, e discutir outros assuntos aqui, obrigado mais uma vez, um grande abraço, um abraço a todos e a todas, obrigado. Eu que agradeço, abraço, e se cuidem, pessoal. Se cuidem.